E ae DJ Lua PJ Sem gracinha porra DJ Mandrake 100% Original Ah, vou te contar um segredo Ah, vou te contar um segredo As novinha aqui do baile Tão tudo sem medo Sentana, sentana, sentana pica no cê Ah, vou te contar um segredo As novinhas aqui do baile, tão tudo sem medo Você é cachorra, tu é safada e na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar Tu é cachorra, tu é safada e na cama tu é puta Cachorra, safada e na cama tu é puta E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra DJ Mandrake, 100% original Ah, vou te contar um segredo 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 As novinhas aqui do baile, tão tudo sem medo Senta na pícara Ah, vou te contar um segredo 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 Ah, vou te contar um segredo